Oi gente, eu sou a Ana e esse é o meu canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha rotina noturna trabalhando Tipo assim, um período noturno da Made Baiana, que não é Baiana da Bahia, é Baiana Eu chamo de Made, ultimamente eu tô chamando só de Made, não abreviativa Perguntei no Instagram se vocês queriam ver esse tipo de vídeo aqui no canal Onde eu pudesse compartilhar com vocês essa minha rotina noturna E eu vou explicar pra vocês basicamente o que eu faço, o que eu tô fazendo Como que vai ser essa madrugada aí junto comigo Agora já são 12h27 da manhã, então a gente já começou ali faz muito tempo Mas decidi gravar já hoje aí esse vídeo porque ainda temos trabalho pela frente Quando eu digo temas é porque o Caio tá aqui, mas já vamos chegar nessa parte E gente, pra quem não sabe, me pergunta, ainda não entende quais são as minhas profissões Porque eu sou multi... como é que chama? Não é multifunção, é multipotencial Eu tenho potencial pra muitas coisas Mas eu faço bastante coisa, digamos assim Então vou tentar resumir e tentar explicar pra vocês o que eu vou fazer hoje aqui Mas antes de tudo, lembrando que se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva Pois isso é muito importante para que você receba meus conteúdos Claro, se você estiver gostando desse vídeo, não é porque isso você também é obrigado Mas se você estiver gostando, eu fico feliz Porque eu faço isso aqui pra ajudar as pessoas, pra compartilhar, pra alegria e vida das pessoas Então se você estiver ficando mais feliz comigo aqui, pode dar essa coisa nesse canal Deixa seu like, seu comentário, conto com você Mas enfim, resumindo aí a história inteira Eu, Ana, trabalho com várias coisitas E uma delas é edição de vídeo Que é o foco principal desse vídeo aqui hoje, que eu vou mostrar pra vocês Mas além de editora de vídeos, eu também trabalho com meu Instagram Com minha influenciadora, criatura de conteúdo E também aqui com o YouTube Chegou a patroa Que também é o meu trabalho, né Faço vídeos aqui, inclusive estou fazendo nesse mês vídeo todos os dias Então é um processo assim, bem louco de gravação e edição o tempo todo Também sou designer, mas meus jobs de design eu não tenho feito tantos ultimamente Porque meu foco, e o foco da Neide esse ano de 2020 foi em edição de vídeo Então é o que eu tenho mais feito E que faz uma editora de vídeos Editar vídeo pra outras pessoas E como uma editora de vídeos, o meu foco principal é YouTuber Sabe, então eu trabalho com YouTubers Que produzem conteúdo aqui pra plataforma do YouTube E edito pra essas pessoas, né Trabalho com essas pessoas na edição de vídeo delas Então eu tenho atualmente fixos 6 clientes de edição de vídeo Além do meu canal também Que ainda que eu hoje tenha o Caio pra me ajudar com a edição daqui Eu ainda faço algumas edições que vão aqui pro canal Então eu também edito os vídeos que vão pra esse canal aqui Então basicamente eu tenho bastante vídeo pra editar Cada um desses clientes variam entre 1, 2 ou 3 dias por semana Então é assim que funciona E esses meus pacotes são mensais Então existe um valor pra cada pacote Dependendo da quantidade de vídeos que o cliente precisa no mês É basicamente isso que funciona E aí eu percebi que do tempo pra cá Fazer turnos noturnos Digamos assim, trabalhar à noite me ajudava Em alguns processos, sabe Tipo assim, era melhor eu trabalhar 2 dias da semana à noite E dormir até um pouco mais tarde no dia seguinte Porque eu conseguia trabalhar mais A gente dar conteúdo, entregar conteúdo a tempo Isso acontece porque hoje na Made Somos eu, a CEO E também temos Caio Só que o Caio também foca mais em Instagram Porque o Caio é um tanto de todos para ver vídeos de Instagram Ele também faz YouTube, inclusive pro meu canal Ele também faz pra outros canais e tal Mas o Caio gosta mais de Insta, né Caio? O Caio ama Insta, então ele também faz Insta E como somos só nós dois Ainda que eu tenha ido pra me ajudar hoje Se fosse pra falar assim Ah, o ideal de quantas pessoas deveria ter pra atender toda a demanda E eu não ter que me desdobrar tanto Seriam demais pessoas Mas isso de ter que trabalhar 1, 2 dias da semana à noite Não é fixo ainda Tipo assim, eu faço quando precisa Mas acontece Às vezes eu não fico a noite toda Mas eu fico até 2, 3 da manhã editando Ou salvando vídeo Ou fazendo alguma coisa Ou finalizando vídeo Algo do tipo E além disso não ser fixo Não ser uma regra Acontece Mas também não me deixa menos feliz Assim, eu sei que faz parte do meu trabalho É uma opção minha Eu poderia não trabalhar à noite E acordar super cedo E começar desde super cedo Mas eu funciono melhor à noite pra editar vídeo Pra mim é muito mais fácil Por exemplo Eu ir dormir às 3 da manhã E acordar às 10, 11 No dia seguinte Do que ter que dormir Tipo 9, 10 da noite Pra acordar às 5, 6 E editar de manhã Porque eu sou mais sonolenta Sabe? Tipo, quando eu acordo com sono Eu fico tipo assim Eu não consigo sentar na frente do computador E editar um vídeo Como eu editaria Tipo, de noite Assim, mais ou menos Porque eu funciono Eu funciono muito bem No geral, nos dois horários Mas eu acho que a noite Pra edição Eu já tô tipo no pique Sabe? Eu tô ali tipo já Vivendo e etc Ali no ritmo E de manhã Eu sinto que eu sou um pouco mais lenta Pra entrar no processo Então pra mim tem funcionado muito Eu sei que pra algumas pessoas Não funcionam Algumas pessoas não gostam Não preferem mais Uma das liberdades de empreender É poder usar o melhor horário Ao seu favor Então é isso que eu tenho feito Eu tento ser o máximo Regraba que eu posso Então acordar no horário Tipo, ok Todos os dias 9, 10 da manhã Mas às vezes não acontece Às vezes eu tô muito cansada Às vezes eu preciso dormir mais cedo Ou eu posso dormir até mais tarde O importante é que os vídeos Estejam com os clientes Quando eles precisam E que os meus também Estejam comigo quando eu preciso Independente Se sou eu Ou se é o Caio Que tá editando O importante é que a gente Entregue isso pro cliente E faça um bom trabalho Pra essas pessoas Então é isso que a gente faz E essa é mais ou menos A minha rotina como editora Como designer Basicamente a mesma coisa Se eu precisar Assim como eu já fiz muitas vezes Eu trabalho também de madrugada Trabalho durante o dia Enfim Mas como eu também faço o lance Aqui do Instagram E tal De conteúdo por lá E as pessoas estão mais ativas Durante o dia Às vezes eu prefiro Realmente deixar pra fazer As coisas à noite Pra que durante o dia Eu consiga ficar um pouco mais ativa lá E falando com vocês Também lá no Instagram Então é uma escolha minha mesmo, gente E é isso E aí hoje A gente começou Na realidade eu comecei Esse turno noturno Lá por umas 8 da noite Eu cheguei Eu fui na Tive que ir na rua, etc Fui E aí quando eu cheguei Eu tinha que editar o meu vídeo De hoje Que foi hoje A Lara entrou no ar Tipo 11 da noite Durante o dia E aí Eu tenho muita coisa Pra adiantar Nessa madrugada Porque amanhã A gente tem um compromisso Às 5 da tarde de novo Então Até a semana de amanhã Eu tenho que ter Editado mais 3 vídeos Ter feito uma capa E ter feito Algumas artes de stories Que eu preciso fazer Então Eu tenho até Tipo Sei lá De manhã Pra terminar tudo isso Ou pelo menos Uma grande parte disso Pra que eu consiga dormir Acordar Porque eu tenho uma gravação Amanhã à tarde Então É assim que funciona A minha rotina Ela mescla Cada uma das profissões Que eu tenho Porque não dá Pra eu simplesmente Parar de fazer uma Porque se eu paro De fazer uma Durante um dia Tipo Se eu não gravo Um stories Que seja Se eu não faço Alguma coisa Tipo Sabe Eu tenho que estar ali Conectada O tempo todo Então Pra quem não entendeu Até hoje O que eu faço É basicamente isso Eu faço muita coisa Eu sei que às vezes É um pouco difícil De entender Porque a gente Tá acostumado Com um padrão Aí de emprego Sei lá De CLT Ou de uma função Específica Ou de uma pessoa Fazendo só uma coisa Tipo Eu sou pintora Eu sou isso Eu sou médico Eu sou advogada E etc Só que A gente tá aí Pra se reinventar Minha amiga Nath Falou sobre isso Nos stories Esses dias E eu achei Super válido Também Eu não tenho Uma profissão só Sabe Eu faço algumas Coisas Que eu me dou Muito bem Então É assim que eu levo Minha vida Ganho meu dinheirinho Suado Trabalho muito É pra isso que eu trabalho Pra eu poder Dominar o mundo Aí Viajar Conhecer a Europa Inteira Ai meu Deus Dá até um calorzinho No coração Quando eu falo Da Europa Porque eu amo Mas enfim Então ó Começando com O editor que eu uso Adobe Premiere 2020 Essa é a minha versão Que eu tô usando E aqui eu tô Na edição de um vídeo Tô quase terminando De cortar Esse vídeo aqui É da Bia Medurões é minha cliente Mas assim Foi minha primeira cliente Fixa Como frila Desde o começo De 2019 Então tem quase Dois anos Que a gente tá juntas Amo E aqui É a timeline do vídeo Eu tô cortando ainda Então tipo Vou cortando o vídeo e tal E Eu tenho aqui do meu lado Gente Não liga Que a minha mesa É a mesa mais aleatória Eu tenho tipo assim Equipamento aqui Da câmera Aí você olha Tem um baldinho Que tem uma máscara Depois tem um pincel De maquiagem Depois tem uma cola Tem vários pochis De espilhar Álcool gel Tem várias coisas Mas o que importa É Aqui A minha agendinha Essa minha agendinha Eu comecei a usar hoje Inclusive ó É da Austrália É um bloquinho de notas Yellow notes Muito lindo Tem de outras cores também Tem roxo Azul Verde Rosa Mas enfim Eu comecei a usar hoje E ele é capriculadinho assim Então não deixa ficar torto Sabe Maravilhoso E aqui eu sempre anoto Que eu tenho que fazer Quando é muita coisa Sabe Porque senão eu acabo Esquecendo mesmo Então aqui eu tenho A minha edição do meu vídeo Que eu já fiz Então dei um checkzinho Aqui do lado Mas depois eu gosto de Ou riscar aqui em cima mesmo Ou colocar algum marca texto Pra evidenciar mais Porque eu gosto Da sensação de Ter finalizado uma tarefa Depois tem uma edição de comprinhas Que é esse vídeo aqui Da Bia E aí eu tenho que finalizar Um vídeo da Duda Depois fazer um teaser E aqui umas capas de destaques Que Nina Secrets Me contatou pra fazer Então Aqui entra o minuto Se eu ainda trabalho com a Nina Como assim você for A gente trabalhar com a Nina Gente Parei de trabalhar fixo com a Nina Isso não impede Que tipo de vez em quando Ela possa me Chamar no zap E pedir alguma coisa Que ela queira Que já aconteceu algumas vezes Inclusive Fico muito feliz Que mostra que ela é real Quando o meu trabalho Fico muito lisonjeada Enfim Mas fixo com ela Tipo no QG Não trabalho mais mesmo não E aqui também Tenho que fazer a capa e o vídeo A capa do vídeo da Bia Mais o story de divulgação Que também é uma opção Que eu ainda enxei nos pacotes E eu baixei um vídeo da Amanda Então assim Bastante coisitas Para fazer Mas eu já fiz pelo menos duas Tô no meio da terceira E a minha ideia É que tipo assim Se eu tiver que adiar alguma coisa Pra fazer a manhã Durante o dia Que seja tipo O teaser Que é um pouco mais rápido Ou essa finalização Do vídeo da Duda Também é um pouco mais rápido Porque são jobs Que tão na metade já Tipo eu já cortei todo o vídeo Da Duda Então só falta finalizar Colocar inserção Colocar brincadeira Colocar escrito Colocar isso Colocar aquilo E o teaser da notícia Também tá pronto Eu tenho que adaptar Ele ali Uns escritinhos Tem que adaptar Uns vídeos E uns inscritos Então é mais rápido De fazer E aqui ó Eu uso o trevo Pra me organizar Que é um site Que você se organiza Sabe? O que eu gosto de fazer Eu gosto de colocar Tipo aqui Os vídeos que já estão prontos Que estão ficando prontos Então aqui eu venho Quando eu termino Eu dou um check Pra eu ter um controle Que pé Tá? O pacote atual Pra gente poder já renovar E etc Enfim Agora eu voltarei Pra edição Ah e o Caio Está aqui em casa Trabalhando esse mês De ano todo dia O que você está fazendo Caio? Estou registrando um vídeo Do YouTube De uma cliente Que não é meio de baiana Mas é da CN Edições De madrugada Uma coisa que Eu já tinha parado de fazer Você não gosta De trabalhar de madrugada? É porque eu fico cansada No dia seguinte Mesmo que você durma O suficiente Mesmo que eu durma Eu fico cansada Então não funciona pra você Esse negócio de trabalhar de noite No more A idade, né? A idade chega para todos Mas É como eu disse A gente tem que fazer Isso de vez em quando Com dá pra fazer Quando tem que fazer E tudo bem Faz parte do processo Gente, agora já são 4 horas da manhã Socorro Eu nem me dei conta Falei com vocês Acho que era Duas e pouco, né? E agora acabei de terminar O primeiro vídeo E era aquele das Comprinhas, ó Ele está aqui Na realidade Semi pronto Porque faltam os preços Aqui, ó São todos os lugares Que tem preços Mas a Bia tem que me mandar Até amanhã Então Só falta isso E colocar uma musiquinha Mas eu vou deixar Para colocar a música amanhã Revisando tudo E aí só falta isso Mas isso eu faço Tipo em 10 minutinhos Colocando os preços E tal E agora eu vou Para o Terceiro vídeo Que também é só finalizar Então vai ser rápido E depois eu vou Para as artes Que eu tenho que fazer Bora que bora Ah, e respondendo Uma pergunta que eu recebo Com certa frequência Me perguntam muito Quanto tempo eu levo Para editar um vídeo, né? Pessoas que editam também Ou que vão começar Depende muito, muito, muito Do vídeo Depende muito do dia Depende muito do mood Do que tem que fazer Porque, por exemplo Existe o que a gente chama De vídeo bruto E de vídeo finalizado Pronto O vídeo bruto O material bruto De um vídeo É todo o material Que chega para você Então, por exemplo Eu estou aqui vlogando Para vocês e tal E aí vamos supor Que no final desse vídeo Vocês estão vendo 15 minutos de vídeo Inteiro Então esse vídeo Foi para o YouTube Com 15 minutos Às vezes Isso chegou para a edição Com uma hora de arquivo Então eu vloguei Durante uma hora Porque eu coloquei A câmera aqui no cantinho Deixei ela filmando Por muito tempo Daí isso aqui A gente chama de time lapse Então depois a gente Acelera na edição E aí o que era Tipo 20 minutos De câmera parada Gravando Se tornam 30 segundos Sabe? 1 minuto Dificilmente a gente faz Time lapse de 1 minuto Time lapse de 1 minuto Mas torna tipo 30 segundos Então na maioria das vezes Tem muito mais arquivo Do que vai realmente Para o ar Não que a gente corte tudo Mas às vezes tem que tentar Isso como time lapse Que a gente realmente Não vai deixar rolando solto Sabe? Outra coisa É que depende Do tipo de edição Que aquele vídeo Vai precisar Então por exemplo Às vezes tem uma edição Que ela é Que tem muita inserção Por exemplo É uma edição Que tem muita brincadeira Que tem muito escrito Que tem que colocar Vários tipos de música Que tem que ter Uma atenção um pouco maior Não que a gente Não dê atenção Para todos os vídeos Não entendam assim Mas existem vídeos Tipo os meus vlogs Que vocês veem Eles não tem tipo Que sei lá Fazer câmera lenta Em vários momentos A gente não tem que Sincronizar o vídeo todo Com música Tem vídeo que eu faço Que é teaser Que o teaser inteiro Tem que ser sincronizado Com a música Então isso demora mais Para fazer do que Editar um vlog por exemplo Às vezes o teaser Tem um minuto O vlog tem 20 minutos E o vlog demorou Menos tempo para editar Porque é uma coisa Que você já sabe Como fazer Pensa por exemplo Você está fazendo um teaser Para uma marca Uma campanha de uma roupa Tem que pensar Num conceito Desenvolver o conceito Colocar, testar Muitas vezes Dá tipo Cinco vezes errado Antes de dar certo Então você investe Um tempo ali Até você conseguir chegar E às vezes precisa Dar errado Para que você chegue No certo Então Isso faz demorar Um pouco mais mesmo Mas em geral Os vlogs que eu normalmente Edito Os vídeos que eu normalmente Edito Eles variam entre vlogs E vídeos de make Os vídeos de make Eles levam mais tempo Para editar Porque eu preciso Colocar presos de maquiagem Preciso fazer isso Preciso fazer aquilo Mas vlog Quando chega tipo Com uma hora Uma hora e meia de bruto Eu faço em Três horas Digamos assim Depende muito do vlog Só se for uma coisa Muito específica Mas o tempo médio De uma edição de um vídeo Para mim É três horas E aí a gente tem que Colocar para mais Ou para menos Do tipo O tamanho do vídeo O número de inserção Quanto mais inserção tem Mais tempo leva Porque a gente tem que pesquisar Por exemplo Meme Pesquisar preço Colocar isso Colocar aquilo Ou tem que pedir o preço Para cliente Quando a gente não acha Ou quando elas falam Que vão mandar Então tem tudo isso Mas eu coloquei na média De três Quatro horas Para editar Mais tempo de fazer Download dos arquivos Que chegam Também é uma coisa Que me perguntam muito Como as pessoas Mandam os vídeos Normalmente por WeTransfer Ou por Google Drive Uma pasta compartilhada E aí tem o tempo De baixar esse arquivo Tem o tempo De renderizar esse vídeo Renderizar Salvar o vídeo Para conseguir salvar Ele num formato Que suba no YouTube Que é MP4 Tudo mais Então assim Tem todo esse tempo Mas normalmente é isso Então vocês viram Que quando eu estava Terminando de cortar o vídeo Era tipo Duas e meia da manhã Duas e pouquinho E agora tipo Quatro horas Eu terminei Só que a gente fez pausa Conversou Fui comer um pouquinho E tudo mais Então digamos é Que eu demorei uma hora Para finalizar o vídeo Sabe E agora Depois só falta renderizar E agora eu vou começar A finalizar outro Então daqui a pouco Eu volto para dizer Que horas são Porque aí a gente vai saber Quanto tempo eu demorei Para finalizar isso Esse é um vídeo de make Que eu vou fazer agora Bom dia gente Agora já são Oito e quatorze Da manhã E eu já estou Tranquila ainda Pronta para Para muitas coisas E eu terminei De fazer aquele vlog Umas seis da manhã Só que eu comecei A finalizar De fato Quando já era Tipo cinco horas Porque a gente ficou Conversei Tomando um cafecito Aí eu deu esse tempo Agora o vlog Já renderizou Está no canal Da cliente Agora eu vou fazer Capas Dos vídeos Que eu editei E depois Vou fazer os designs Que eu preciso fazer E aí basicamente Eu encerro Tudo que eu tinha para fazer Então Uff Deu esse tempinho Mas a gente está bem O Caio Não sei Eu acho que talvez Não esteja tão bem assim Como você está se sentindo? Adorável Ai que eu vim de postar já stories No Instagram Já estou super ativa E agora vamos para fazer A capta Dos videozitos Que eu tenho que fazer Aí eu sempre coloco Uma música Porque Né Legal Colocar sempre uma música E é por isso que eu não vou Deixar o áudio agora Vou colocar uma música Porque isso me inspira A fazer as capas Coloco Uma Coisa assim O que você quer ouvir rock Do nada? Um posto de rock Heavy metal Oi gente Agora já é tipo Dois dias depois Que eu estava gravando Para vocês E depois daquela madrugada Eu nem dormi E isso acontece Às vezes Sei que não é saudável A gente precisa comentar Que não é saudável Porque eu sei Mas Aquele dia acabou Que estava muito cheio Para a gente A gente foi fazer a tatuagem De tarde E tal E acabou que não deu tempo Eu tinha que gravar o vídeo Do dia Daquele mesmo dia Tive que gravar o vídeo Voltar e etc Então acabou que nem dormi Mas cheguei em casa Tipo assim Capotei Dormi por muitas horas Depois de assim Que eu acordei Bem recarregada assim Que foi ontem no caso Aquele vlog foi de sexta Para sábado Não De quarta Para quinta E de quinta Para sexta Dormi bastante Hoje é sábado E é isso Mais ou menos Normalmente Não são pelas noites Que eu não durmo assim Que eu não descanso Normalmente Dá tipo umas seis da manhã E eu termino Esse dia Daí eu acordo Meio dia Acordo uma hora E aí eu vejo Se alguém falou alguma coisa De algum vídeo Que eu tenha subido Algo do tipo Porque assim Eu consigo me organizar melhor E alterar Se tiver alguma alteração E etc Mas eu quis compartilhar Com vocês Para vocês terem uma ideia De como que é Essa rotina noturna E depois eu posso Fazer uma diurna Também Na realidade Eu tenho uma diurna Aqui no canal Vou deixar o link Aqui nos cards Para vocês Ou aqui no box De informações Assim vocês conseguem Assistir a minha rotina Trabalhando com Minha editora de vídeos E tudo mais É isso Se vocês gostaram Desse vídeo De acompanhar um pouco mais Deixe seu like Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Não esquece de comentar O que você achou E a gente se vê Amanhã Um beijo Se cuidem E até os próximos vídeos Tchau